Vamos, vamos subir, vamos subir, vamos subir Vamos, vamos subir Na ilha formosa, cheia de graça, o time da raça Ei, Leão Daí, parabéns, baita de uma conquista O jogo tenso, né? Ferveu ali no finzinho, quase já nos acréscimos Foi realmente uma loucura, mas foi também muito bom, né? Um alívio muito grande poder entrar nessa época de Natal e de Ano Novo Já com a cabeça aliviada na elite do futebol Você que estava lá, que compartilhou, que acompanhou com a família Que ouviu pelo rádio, você que foi para a ressacada Enfim, registrou esse momento? Estava na arquibancada? Pode ser? Manda a foto para cá Vamos hoje exibir ao longo do programa As fotos e vídeos que você tiver e quiser Contribuir com essa homenagem bacana Que a gente vai fazer hoje aqui ao Leão Daílha No nosso WhatsApp 991914706 Para você interagir com a gente aqui na tela do BG Inclusive, o Lucas Leal foi lá, né? Noite bonita, muita comemoração em Floripa Aqui na nossa região Vitória, em cima do Sampaio Correia Bem ali no finzinho Ué, Renato, hein? Aquela cabeçada ali, sensacional Resultado esperadíssimo Agora está no topo do campeonato brasileiro Beira Marnotte ficou azul e branco A cidade inteira, né? Há quem diga que a conquista veio no famoso estilo Havaí de Ser É para confirmar aquele pensamento de que o Leão faz coisa E se o azul e branco faz coisa Os torcedores fazem festa Em frente ao Cuxichos, para não perder o costume Enquanto a galera chegava, ainda tinha gente se recompondo Da virada aos quase 45 do segundo tempo Um jogo muito sofrido, né? Sofrido? Mata as torcidas do coração Mano, suado O coração estava saindo pela boca O peito estava vermelho É coisa de cinema, cara, inexplicável Havaí sempre aquela adrenalina Havaí aquela tensão Havaí faz coisa, né? Havaí aquela coisa Coração a mil Sofrido Como o jeito Havaí de ser, né? Tem que ser Mas é assim, a gente não desiste nunca A gente é brasileiro, né? A gente é Havaiano É desse jeito, sofrido de ser Pois é, muita ansiedade acumulada Aí chega na comemoração do acesso E o povo coloca para fora Havaí, havaí, havaí E o que o torcedor espera do time para 2022? Afinal, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Agora é manter a calma, o foco, né? O presidente aí tem que dar aquela caprichada Para a gente permanecer o ano que vem na Série A E fazer um bom campeonato Permanecer com calma E vai dar tudo certo para nós ficar aí uns 5, 10 anos na Série A, né? O ano que vem a gente está aqui Ok, pedidos anotados Agora cá entre nós É preciso reconhecer o esforço Parabéns, Havaí Para a torcida toda É nós, Havaí É nós Parabéns, Havaí Parabéns Para nós Nós todos Pela dedicação da diretoria, principalmente E pelos jogadores Para essa nação aí, Havaiana Que somos nós Que merecemos, eu acho, né? Urra, Leão Vamos, Havaí